No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês se vale a pena ter uma Teneré 250 em 2024 Se você que tá assistindo esse vídeo aí tá com muita pressa já vou lhe adiantar então o resumão aqui vale muito a pena você ter uma Teneré 250 em 2024 tá você só precisa levar em ponderação levar aí em consideração o que você levaria em qualquer moto né que é avaliar as condições do veículo avaliar se ele tá bem cuidado se vale a pena você adquirir ele se as informações aí que o vendedor tá te passando são reais né confirma isso aí buscando um mecânico da sua confiança e tudo mais e também se você puder aí preferência dá uma pesquisada na internet quais são os problemas crônicos da Teneré 250 tô colocando na tela agora uma lista aí dos problemas crônicos que crônicos que eu encontrei antes de comprar essa Teneré porque com essa informação aí tem um dos problemas crônicos que ela tem você consegue ali na primeira visita que você vai fazer lá a moto já consegue dar uma filtradinha ali ver se ela tem isso se ela tem aquilo se o cubo traseiro tá ok se não tem nenhum a parte do quadro quebrada essas coisas básicas aí que você já viu aí eu sei que são problemas crônicos mas eu aconselho que você pesquisa aí no YouTube antes de sair procurando uma Teneré ou qualquer moto né pesquisa aí problemas e o nome da moto e com certeza vai aparecer coisa tá bom uma outra ideia também você precisa no Google joga lá o modelo da moto você quer por exemplo Teneré 250 problemas crônicos e vai aparecer alguma alguns links e vídeos ou às vezes também os antigos fóruns que usava-se muito antes hoje usa menos mas antes se usava muito e os fóruns que ainda estão ativos tem muita informação relevante lá para você pesquisar eu já usei muito o fórum principalmente quando eu tinha a Shadow 750 que é uma moto mais antiga que a Teneré e lá no fórum tinha muito conteúdo legal ali o pessoal que que tinha experiência porque assim no YouTube você vai achar muita informação do cara faz vídeo tipo eu aqui que faço vídeo mas pouca gente faz vídeo assim ser considerada todos motociclistas que existem pouca gente faz vídeo mas no fórum que é só escrever ali a pessoa não precisa saber filmar saber editar vídeo saber sobre vídeo no YouTube nada ela só escreve lá tem muito mais conteúdo muito mais opinião de pessoas que tinham essa moto que eram usuários proprietários e lá você consegue ver uma quantidade muito maior de informações a respeito do veículo e tem responsável que tem um trai o que mais você ouve o que mais você lê a respeito daquele veículo você vai notando aí para na hora que você for buscar sua moto você conseguir analisar isso antes de pegar ela e de repente até mesmo antes de levar no mecânico né porque se de repente você viu a moto ali vê que sei lá um dos problemas crônicos da Teneré 250 assim como o da Lander 250 é a parte do rolamento da roda traseira ali então de repente você vê que a roda tá com jogo ali você já sabe falar tem rolamento é barato tá não é caro não rolamento baratinho de repente depende da mão de obra aí que você tem no seu mecânico mas você comprar o rolamento com o retentorzinho ali da roda traseira pela internet é barato Nossa sei lá 100 reais você compra dá para você trocar em casa se você tiver um pouquinho de ideia ali de como mexer ali na ferramenta né tipo as próprias ferramentas que vem na moto já consegue fazer esse serviço então é bem tranquilo bem sossegado você tiver um pouquinho de vontade e um pouquinho de desapego ali para você sujar a mão e tem também um espaçozinho ali né de repente sei lá você mora num apartamento num condomínio ali que tem só aquela garagem no subsolo pode ser que lá você não consiga ter muita liberdade para você fazer uma manutenção na sua moto mas sei lá dá para você fazer de repente você empresta a casa de alguém a garagem de alguém para você fazer então é tranquilo esse problema é tranquilo é um dos problemas crônicos mais comuns da moto mas é sussa super fácil de resolver tão fácil e até mesmo não para não caro que eu acabei trocando o rolamento e o retentor da minha moto quando eu peguei ela e nem tava com problema o rolamento e o retentor que tinha anterior eu troquei só por desapego porque eu vi alguns relatos falando disso então eu quis me tranquilizar pensando assim ó agora eu acabei de pegar moto eu sei que esse negócio é novo então se der problema eu sei que de repente aconteceu na minha mão não foi algo que veio de antes que daí eu meio que negligenciei deixei passar partido aí então essa é uma das ideias aí que eu tenho tá então você saber avaliar a moto uma outra coisa porque que vale a pena manter a 250 em 2024 porque a manutenção dela é barata é barata se comparada com outras motos tá você comparar com uma 150 160 pode ser que seja um pouquinho mais caro mas é uma manutenção barata você tem uma ideia a esse motorzinho aqui da da tenere 250 que é o mesmo da lander 250 ou mesmo da phaser 250 ou fz 25 esse motor tá tens de 2006 no mercado ó 2006 2006 2016 10 anos vamos para 2024 18 anos que esse motor tá no mercado então você imagina a quantidade de peça de reposição que você vai encontrar aí para você trocar se precisar do motor e do restante da moto ter muita coisa aí tá tens 2016 a mesma coisa né você tem uma ideia esse motor é tão fácil tão fácil que essa semana que eu regulei a válvula dele vai vendo eu nunca tinha feito isso nunca tinha mexido ali no motor de modo de ser a desparafusar ou parafusar alguma coisa no motor o máximo que eu tinha feito até hoje é trocar o cabo do acelerador o a e b ali o conjuntinho mas esses dias eu tava querendo fazer a regulagem de válvula porque tava ali na quilometragem dela essa parte de manutenção eu sigo bastante o que tem ali no manual sabe aquela coisa de tempo ali ou ou quilometragem tem então eu sigo bastante essa informação para deixar a moto em ordem até então eu só tava levando em mecânico mas diante de um probleminha que eu tive aí com a moto anterior que eu tive com a falcon com o mecânico que eu tinha também eu comecei a pensar se depois que eu peguei a tenere eu falei olha falei comigo mesmo né tudo que eu conseguir fazer em casa aqui na garagem de casa com as ferramentas que eu tenho ou que eu de repente preciso comprar uma ferramenta mas não precisa investir muito ao ponto de ficar mais caro que o mecânico me cobraria eu vou fazer em casa e foi que eu vi pesquisei sobre a regulagem de válvula é simples para caramba você precisa desmontar pouca coisa na moto eu não fiz vídeo tá bom porque eu tomei nem focado essa coisa de fazer vídeo de manutenção porque já tem muito vídeo legal no youtube a respeito desse tipo de manutenção então até vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui do vídeo que eu segui que é um cara que fez na maternidade dele e é um cara que tem um canal excelente para esse tipo de situação em manutenção das próprias motos se eu não me engano o canal dele se chama faça você mesmo bem feito que é tipo você consegue fazer manutenção da sua moto na sua casa e fazer de qualidade como se fosse um mecânico da sua confiança faria aí com as ferramentas dele com o conteúdo no ambiente dele lá né que é mais preparado que a nossa garagem lá mas é muito legal o conteúdo dele vocês devem entrar lá para conhecer um pouquinho lá a respeito desse trabalho que ele faz no YouTube aí que já tem acho que alguns anos se eu não me engano esse vídeo da válvula que eu assisti se eu não me engano tinha mais de um ano então eu segui esse vídeo dele e consegui fazer manutenção foi rapidão eu achei que ia levar um tempão porque sempre que eu vou mexer na moto eu achei que ele leva um tempo maior do que eu acharia mas nesse aí não foi tipo assim uma horinha já consegui fazer lá a essa revisão ainda da folga da válvula e fiz as duas da válvula de escape da válvula de emissão e foi super de boa gastei pouquíssimo comprei o que aquele joguinho de lâmina que mede a folga custou 30 reais comprei mais uma chavinha de válvula que custou nove reais e só o resto da ferramenta eu já tinha em casa ou se você não tiver e tiver o kit de ferramenta na sua moto deixa eu olhar aqui tiver o kit de ferramenta na sua moto já consegue fazer usando aquele kit super de boa nossa e vale a pena viu então uma dica que eu posso dar para você a a TNN 150 5 malandro 250 ou a phaser 150 que são motos que ainda estão aí em linha sendo vendidos no mercado a TNN 150 ela tem uma manutenção barata tem muita peça aí diante dessa configuração que falei para vocês aí que é um motor que tá desde 2006 no mercado só que mesmo assim sendo barato você consegue ainda algumas coisas fazer por conta própria se você desejar e se você curtir essa essa coisa né de mexer na sua própria moto então é muito bacana isso eu gosto bastante dela gostei muito trocar o cabo eu troquei o cabo dela assim que eu peguei e vi que o cabo B ali do acelerador tava esfarelando um pouquinho tava desfiando peguei fui lá comprei outro troquei e foi muito fácil não desmontei praticamente nada na moto só precisa soltar ali umas umas fitinha Hellerman ali sabe tipo um bulgo e forca gato que o pessoal fala né aquela pita aquela passadeira plástica que segura as passagens do cabo só precisa soltar algumas ali passei um cabo por onde tava vindo outra e deu tudo certo muito fácil eu já tive outras motos que para você fazer isso tinha que tirar o tanque tirar um monte de peça às vezes tirar mais coisas do que o próprio tanque nossa e na Teneré ou no caso da Lander também né que é parecido é muito fácil são motos simplíssimas de você mexer a fazer fazer né 250 também muito simples tem um motor 250 aí que que é legal para mim na minha opinião na estrada ele fica meio que berrandinho aqui ó 100 km por hora tá um pouco mais de 6 mil giros ali para mim isso aqui já é um giro alto tá fazendo um barulhinho que eu acho que é meio chato começa a vir para bastante não muito né e para um pouquinho mais do que normal né mas para mim assim já não é legal eu gosto dos anos 90 km por hora lá mas é uma moto que vai agora na cidade esses 150 aqui do jeito que eu ando sobra motor Nossa Senhora que eu para mim dentro da cidade o melhor motor que tem é o 250 a melhor moto para você ter dentro da cidade é uma 150 tipo uma Fun 150 uma Titan hoje já é 160 né ou até mesmo a Fazer 150 para para mim essas são as melhores motos que tem porque elas são leves e você parece que o esterço aqui do guidão dela também é maior então você consegue ali fazer algumas curvas costurar o trânsito se for necessário com muita mais facilidade do que uma moto 150 só que na questão da potência torpe a 250 na minha opinião é excelente atende super bem do jeito que eu piloto tem gente que precisa de menos tem gente que você precisa de mais para cada um aí com a sua necessidade de entendimento tá bom então é isso manutenção barata saiba pesquisar bem é uma moto que que você consegue ter ainda encontrar em ótimos estados aí ótimo desculpa ótimo estado de conservação essa daqui 2018 eu falei né agora ela tá com 26 mil quilômetros e 500 pouquíssimo é quando eu peguei ela tava com 24 e pouquinho muito baixo você é uma moto 2018 Nossa tá pouquíssimo rodada então você consegue encontrar motos assim normalmente até né normalmente não vou dizer assim até ele é muito comum você encontrar com quilometragem alta porque uma moto que o pessoal curte de pegar para fazer uma estrada assim para viajar por esse estilo dela aqui tem um parece que é um pega meio que de Big Trail né um fake Big Trail então esse aspecto tá incentivando para quem curte Big Trail para quem curte esse estilo de moto isso aqui é meio que um degrau então a muita galera pegava essa moto aqui quando ela saiu lá e até um tempo atrás para rodar ela ainda é né eu tô aqui na estrada com ela então ela ainda é uma moto muito boa para estão é comum você encontrar ela com quilometragens altas mas mesmo assim também quilometragem alta não é um problema não tá bom esse motorzinho 250 aqui sei lá ele dá para rodar o mundo com ele ele vai com uma quilometragem altíssima no grupo do da Teneré 250 lá do Facebook tem motos com 200 quilômetros rodados 200 mil quilômetros rodados até mais que nunca abriu o motor nunca fez tal coisa coisa que às vezes é uma coisa que precisa fazer depois de muitos quilômetros então é um motor que ó difícil de quebrar em não que não quebre né tudo que mecânico pode quebrar mas se você conseguir seguir lá a cartilha ali tá das manutenções as revisões periódicas ali você vai longe com certeza então por mais que seja de repente uma moto de quilômetros de alto que você tenha encontrado dá uma avaliada aí e faz uma entrevista com o proprietário e busca saber se ele cuidava bem daquela moto se ele cuidava a chance é enorme de aquilo ali ser uma moto boa e ser um bom negócio ali para você ter ali na sua vida beleza então então é isso Teneré 250 vale muito a pena você ter ela em 2024 basta você escolher bem como qualquer qualquer moto né que você pudesse comprar aí que tem interesse então o meu veredito se eu posso te aconselhar aqui é que sim 2024 uma Teneré 250 vale a pena vai cuidar vai cautela espolhe bem pede para o mecânico avaliar vai com segurança e que vai dar tudo certo depois que você pegar sua moto aí é só né valeu então é isso deixa um like para ajudar a gente aí nesse vídeo se você não for inscrito se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente que é fazer aqui e também você já é inscrito muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e por tá acompanhando eu aqui nessa jornada aqui do canal beleza dentro valeu então forte abraço e até o próximo vídeo E aí